A primeira época é a época quando o premier prussiano Bismarck, aquele que inventou, digamos, a unificação da Alemanha, agora é o Reichkanzler, o chanceler da Alemanha, o premier, e ele é muito mais importante e poderoso do que o imperador Guilherme I. E então, durante a época quando ele manuseia a diplomacia europeia, ele consegue manter a paz. E então, aqui você tem uma fotografia do sistema diplomático da Europa na época de Bismarck, pelo menos do ponto de vista da perspectiva alemã. Então, a Alemanha é o Sol e todas as outras potências são planetas que estão circulando acerca da Alemanha. E, bom, vamos ver como funciona este sistema, é muito complicado, então, solto algumas das grandes linhas, mas é importante entender qual é a lógica, o porquê. Então, primeira coisa, nós temos agora uma Alemanha unificada. Nós temos o segundo império, Zweiter Reich. Ora, este segundo império é ainda uma criação muito jovem, muito imadura. E todos os outros europeus estão já com medo desta Alemanha unificada. E então, o primeiro objetivo de Bismarck é manter o que ele conseguiu, que é esta unificação, esta Alemanha unificada sob liderança prussiana. E, então, ele vai tentar consolidar esta Alemanha, ele vai conseguir, mas, para isto, ele precisa fazer alguma coisa. Em primeiro lugar, então, a Alemanha está com todos os recursos para se tornar a nova potência hegemônica da Europa. Ora, se você olha na história europeia, relações internacionais dos, na época, últimos 400 anos, o que você pode ver é que, cada vez que alguém se coloca como hegêmono, que sua mera presença como possível hegêmono provoca uma contra-aliança anti-hegemônica. E, obviamente, se você faz o total de todos os exércitos e recursos econômicos da França, da Itália, dos austríacos, dos russos, dos ingleses, então, neste caso, a Alemanha é mais fraca. Então, a primeira coisa é que Bismarck deve evitar que os outros se colam um ao outro para constituir um frente anti-alemão. Em segundo lugar, ele precisa, para ele, o maior dor de cabeça é a França, sim? Então, a França está sonhando como eu posso fazer uma vingança, isto é terrível, estes alemãs, então, ele precisa fazer algo com esta França para conter o revanchismo francês. Então, a excelente ideia que ele tem é de manter ocupada a França nas colônias. Então, ele está, subterráneamente, assim, encorajando os franceses, bom, tem ali ainda a Vietnã, vocês não são interessados, tem ali Marocos, vocês não teriam interesse em Marocos, etc., para que a França esqueça mais ou menos o que está acontecendo na Europa. Mas, talvez, ainda mais perigoso e menos fácil para controlar do que a França, que já é difícil, é esta inimizade entre a Áustria e a Rússia. Então, ali ele precisa, de alguma forma, controlar, manter, preferível abraçar, usar da Rússia e o imperador austríaco numa aliança onde eles não podem escapar. Isto vai ser uma tarefa relativamente difícil. Então, tudo isto vai se traduzir numa sequência de alianças e de mediações muito complicada e, agora, as mais importantes características desta época. Então, se eu olho para toda a época, entre 70 e 90, mais ou menos, Bismarck vai fazer três alianças que implicam, três acordos que implicam estes dois outros grandes, que são a Áustria, melhor dito agora, o Império Austro-Húngaro e o Império Russo. Ele pode fazer isto, pois, então, ele consegue conter e isolar a França e a Grã-Bretanha, pelo menos, por enquanto, não está muito interessada, nunca acontece na Europa. Então, ele precisa, de alguma forma, manter o controle sobre o comportamento dos russos e também sobre o controle dos austríacos. Mas tem problemas, pois tem toda esta situação extremamente instável e que está ainda se desmoronando ainda mais nos Balcãs, onde o controle dos turcos está se enfraquecendo. Então, num primeiro momento, ele faz a primeira aliança e esta é quase uma nova santa aliança. Sim, a santa aliança foi a cooperação entre Prússia, Rússia e Áustria contra tendências revolucionárias na Europa após Napoleão Bonaparte. E agora ele cria a Liga dos Três Imperadores. O imperador alemão, que é o rei da Prússia, o imperador austríaco, que também é rei da Hungria, e o imperador usar da Rússia. E, então, isto seria fantástico se elas mantêm um bom comportamento, mas, obviamente, elas não vão ter um bom comportamento. Então, o problema é que a coisa nas Balcãs vai se desestabilizar. Vai se desestabilizar, você já tem, então, uma Romênia cada vez mais sob controle dos russos, e, em um certo momento, e você tem várias outras populações buscando sua independência, entre outros os búlgaros e os sérbios, e, então, várias revoltas e guerras vão eclodir contra os turcos, que quase automaticamente vão implicar a participação dos russos, pois os russos se configuraram como o grande irmão de outros seguidores da Igreja Ortodoxa, se configuraram como o herói do pan-eslavismo, então, como ele pode ficar fora? Então, na época destas revoltas, a Rússia faz um acordo secreto com os austríacos para, entre eles, dividir os Balcãs, atrás das costas dos alemãs, e, logo, então, vai ter uma guerra onde os russos vão atacar os turcos, supostamente para ajudar o pequeno irmão eslavo, os búlgaros. Isto é uma batalha, uma guerra muito cruel, com a Batalha de Plevda, com não sei quantos milhares de soldados mortos, e o resultado de tudo isto é, então, que a Rússia, às custas dos turcos, cria uma mega-Bulgária. Bulgária, você nunca ouviu falar, antes de Dilma, quero dizer, mas ela é de ascendência bulgara, mas, então, eles criam uma Bulgária muito grande demais. E isto, então, automaticamente, agora vai se tornar um satélite dos russos. E, agora, os austríacos pensaram, mas isto não é exatamente o que nos concordaram. Os austríacos são bravos e começam, então, a fazer barulhos de guerra, e, em Berlim, Bismarck começa a se preocupar. Aí, o que ele faz? Ele convolga os austríacos e os russos e outras potências europeias para um congresso em Berlim. E este congresso de Berlim vai, então, diminuir um pouco a Bulgária, vai enfraquecer os russos. Agora, você vai ficar com um satélite búlgara, mas bem menor. Então, os russos são bravos, mas eles não podem arriscar uma nova guerra. E os austríacos vão ser compensados por ter esta província, que se chama Bosnia-Herzegovina, vocês já ouviram falar disto, que é uma província do Império Turco, mas onde os turcos perdem o poder, então, os austríacos podem administrar. Ora, isto também é uma dor de cabeça, pois na Bosnia-Herzegovina tem tantos muçulmanos, quantos sérvios, quantos croatas, e todos são nacionalistas uns contra os outros. Então, de certa forma, isto não resolve nada, e, então, a situação continua sendo frágil nos Balcãs e, consequentemente, em toda a Europa. Isto é exatamente esta questão oriental próxima. Ok, então, aqui você tem a fotografia do Congresso de Berlim, e, então, aqui pode ver Bismarck, que ali está dando a mão ao representante russo, ou provavelmente russo, não tenho certeza. Bom, então, Bismarck tem esta propaganda de nós alemãs, nós temos interesses, não. Nós somos só corretores da paz na Europa, nós somos o corretor honesto. Bom, corretores honestos, não sei se isto é algo que existe, mas, na época, ele tenta de crer a Europa com a Alemanha, então, não tem interesses geopolíticos, só está ali para ajudar a todos os outros a manter a paz entre si. É um bom sistema, por enquanto, então, esta figura que inspira uma certa confiança, talvez, pelo menos, como Bismarck, mas, obviamente, ele está envelhecendo. E, por outro lado, na realidade, isto não vai resolver nada nos Balcãs, pois, então, o resultado deste Congresso de Berlim, em 1878, é que os russos são insatisfeitos, os búlgaros que perderam muito território nesta nova paz de Berlim são insatisfeitos, os sérvios, já tem uma Sérvia independente, mas tem muitos sérvios também na Bosnia-Herzegovina e eles pensam que eles devem também se ampliar, são insatisfeitos, então, eventualmente, todas estas populações vão para maior violência e a situação vai piorar no lugar de melhorar. Então, vocês também precisam entender, se lembram deste mapa das populações dos Balcãs que eu te mostrei a vez passada, que ali você tem uma situação extremamente complexa, você pode ter uma população, digamos, de búlgaros, tem muitos búlgaros ali, mas, ao lado, você tem macedonios, mas, ao lado disto, você tem ainda uma pequena posição de macedonios e, entre os búlgaros, você vai ter uma população de certas aldeias gregas, etc. Isto com todas as populações ali. Consequentemente, para fazer estados nacionais para estas nacionalidades, é quase impossível. Cada estado vai necessariamente ter dentro de suas fronteiras minorias de outros estados. É quase um receito para a instabilidade. E, aliás, este e a charge é também interessante, pois você pode ver, então, como o austríaco e o alemão estão conjuntamente tentando resolver a situação do mapa dos Balcões, enquanto o sultão turco, obviamente, está extremamente insatisfeito e também bravo. Bom, então, agora, Bismarck precisa recomeçar de novo e, então, no final dos anos 70, ele inventa uma segunda aliança. Desta vez, é de Zweikaiserbund, a Liga dos Dois Imperadores, pois, agora, o zar russo não mais quer participar e, então, ele abraça numa aliança o imperador austríaco mas, obviamente, agora, os austríacos têm medo, pois, eles ganharam a Bosnia-Herzegovina e os russos são humilhados, então, eles têm medo que os russos vão atacar a Áustria. Por isso que eles, então, estão abertos à ideia de que vamos fazer uma liga com os alemães, pois, se os russos nos atacassem, então, neste caso, os alemães vão nos proteger e os alemães têm, obviamente, um mega exército. Então, realmente, Bismarck promete o quê? Os russos atacam, nós, alemães, vamos ajudar a vocês, austríacos. Por outro lado, ele faz algumas outras proclamações para, assim, acalmar a Europa, ele diz, bom, mas, no caso que houvesse uma guerra da Rússia contra a França ou da Rússia, mais lógica, da Rússia contra a Grã-Bretanha, neste caso, nós ficamos neutros, sim? Porque eu digo mais lógico, pois, agora, as duas megapotências globais são a Grã-Bretanha nos mares e a Rússia terrestre, eu já te disse, ambos estão organizando seus impérios imperialistas coloniais e a Grã-Bretanha está aí na Índia, mas a Rússia, se vocês lembram, sempre busca mar quente, água quente. então, eles estão quase presos ali no Mar Negro, então, eles estão em uma Rússia enorme, se só nós pudéssemos atravessar a Himalaia e estas montanhas e o Afeganistão, nós podemos chegar ao Mar Pérsico, ao Oceano Índico e temos um porto ali. Mas, fazendo isto, então, eles entram em conflito com as ambições imperiais da Grã-Bretanha. E aí, na zona da Índia, do Noroeste, Paquistão de hoje, Afeganistão, Irã, toda esta zona onde tem sempre bagunça nas relações internacionais de hoje, exatamente nesta época, já eles inventam estas mesmas tensões. Então, Bismarck diz, se jamais acontecesse uma guerra entre a Grã-Bretanha e a Rússia, nós estamos fora. Obviamente, isto tira motivo, pois nem a Rússia, nem a Grã-Bretanha, agora, pode pensar que a Alemanha poderia ser seu aliado. Ok. Tudo isto, então, parece bem funcionar e funciona ainda melhor quando é muito bom para a Alemanha. Em 81, a França diz, a Argélia é um pouco pequena, eu quero também Tunísia ao lado da Argélia. E anexa, por algum motivo, a Tunísia. A Tunísia, antes, pertencer aos otomanos, aos turcos. Agora, então, Bismarck faz tom-tom político, ele diz, isto é um perigo para o equilíbrio na Europa, a França se torna hegemônico e o demais, e ele inventa a chamada quadrupla aliança antifrancesa, onde ele coloca, então, todos contra a França, contra esta expansão da França, inclusive a Rússia, inclusive a Itália, que, obviamente, também tem olhares para a Tunísia, depois a Itália vai conquistar a Líbia, ao lado da Tunísia, a Áustria, que também tem um porto mediterrâneo, que é Trieste, e até os britânicos. Então, esta aliança é para diminuir os franceses, e todos estão do lado da Alemanha. E tudo isto, então, é fantástico, e tudo parece funcionar muito bem a favor da Alemanha e do sistema bismarckiano, quando se faz uma revolta no Palácio em Sofia, a capital da Bulgária, e o governo pró-russo diz, nós não mais queremos esta tutela dos russos, e se jogam nos braços dos austríacos. E todo o sistema desmorona como um jogo de cartas de jogo. E, então, agora, novamente, vai, então, ter medo de guerras, e desta vez, então, elas pensam que pode bem ser que a Áustria, agora, ganhou algo importante, que é o controle da Bulgária. Elas já estão predominantes na Bosnia-Herzegovina, elas têm um controle indireto sobre a Sérvia. Ok, logo, os russos são minimizados, e os austríacos também pensam talvez que pode haver um ataque dos russos contra nós, mas os russos não vão atacar, pois a Alemanha dera esta garantia aos austríacos, que, no caso, pode seguir como se torna complicado se os russos nos atacam à Áustria, os alemães vão nos ajudar. Então, agora, Bismarck tem dor de cabeça, pois talvez a Áustria vá fazer uma guerra preventiva contra a Rússia, por medo que, antes que os russos atacassem a Áustria. Então, agora, ele faz mais um terceiro, uma terceira aliança, e isto se chama o pacto de contrasseguro, onde ele faz entender aos russos. Bom, mas vocês não atacam, por favor, a Áustria, mas, sim, mas talvez nós precisamos atacar a Áustria, pois a Áustria se torna tão poderosa nos Balcãs. Não, no caso que vocês atacam a Áustria, nós vamos estar do lado da Áustria. Porém, no caso que os austríacos atacassem a vocês, nós, alemães, estamos fora. Sim? Então, desta maneira, novamente, Bismarck consegue manter um equilíbrio, mas cada vez mais difícil, cada vez mais complexo de manter este jogo de xadrez com cada vez mais peças que se comportam menos bons. Então, esta é mais ou menos a situação nos anos 80, quando, e vamos para o segundo, então, chegamos a 90, e então, temos um novo imperador. Guilherme I morreu, e agora, o filho, Guilherme II, vai ser um novo imperador. E este imperador detesta Bismarck. Obviamente, ele é jovem, o Bismarck é velho, ele pensa, eu sou o imperador, eu gosto de fazer minha própria política externa, este Bismarck é muito prepotente demais, ele é old-fashioned, ele é muito cauteloso demais, ele simplesmente ele afasta Bismarck, aposenta ele, Bismarck também já é um pouco velho. E então, isto é, simbolizado por esta, este charge da época, 90, quando o prático, então, abandona o navio, pois Bismarck é considerado como o prático que tem a experiência para evitar chocos com outros navios num porto bastante pequeno que é a Europa, então, emerge agora, isto é, Guilherme II, que então, logo vai fazer sua própria política externa. Só que ele é muito mais impetuoso, muito menos estável, muito mais agressivo, e ele sonha da Weltpolitik, a política mundial, global, ele quer tornar a Alemanha a potência maior do mundo. Ele diz, nós temos todo o direito, nós temos esta enorme economia, nós temos este enorme militar, nós temos nossa centralidade territorial, o que é mais lógico que nós nos tornemos a potência hegemônica na Europa. Isto é exatamente o que os outros europeus não deveriam ouvir, pois eles vão entrar em pânico, sim? então, fazendo isto, Guilherme vai destruir este frágil equilíbrio de poder que Bismarck as duas penas mantivera durante sua época. Aí nós entramos na segunda fase desta, segunda fase, da segunda fase, a fase que vai então de 90 até a primeira guerra mundial, próxima. Então, agora que Bismarck nos deixou sem a sua ajuda, podemos rapidamente avaliar o que ele fez e por que então ele merece ter toda uma época chamada após ele, então o sistema que ele organizou, em primeiro lugar, obviamente, sua importância é que, sem ele, difícil imaginar como se teria feito a unificação da Alemanha. Segundo lugar, porém, uma vez feita esta Alemanha, ele cuidou de não provocar guerras anti-alemãs, então ele que guiou a Alemanha jovem, ainda imadura, para um período que internamente ela pode se consolidar, ele faz isto através de um sistema diplomático que é extremamente flexível, uma vez ele faz amigos com um ou outra vez com outros, mas sempre mantendo a ilusão que ele é amigo de todos. A vulnerabilidade, obviamente, que tudo depende de um homem que tem esta esperteza e que tem em sua cabeça, em suas mãos, todas as redes e entende tudo. Então, também, tudo isto vai às custas de uma militarização, pois, por um lado, não tem guerras, mas, por outro lado, os medos entre as grandes potências europeias estão acrescentando, aumentando, então, em consequência, todos estão numa corrida armamentista, e, em particular, a França, que, ok, a França está também ocupada em colonizar partes da África, Ásia, do Sudeste, etc., mas a França também está com o sonho de revanchismo, está se armando, a Rússia está se rearmando, a Alemanha não pode não se armar, sim? Então, nunca antes na Europa tivemos uma situação com tantas armas e tantos soldados sem guerra. Isto é algo que pode se manter? Esta foi a grande pergunta na época. E também precisamos, então, entender que, por mais que ele é um diplomata, foi um diplomata muito inteligente e rafinado e com grandes talentos de mediação, etc., mas ele não conseguiu resolver os grandes problemas da Europa. Sem falar mesmo das crises coloniais, e vamos, evidentemente, também falar das crises coloniais, é preciso lembrar os dois focos centrais na Europa, que são, um, a inimizade entre a Alemanha e a França, difícil para ver como eles poderiam resolver isto na época, também houve ONU, etc., e, por outro lado, esta inimizade entre a Áustria e a Rússia nos Balcãs, ainda mais difícil para entender como eles poderiam ter neutralizado este perigo. Ao lado disto, quando nós vamos, então, para este fim do século XIX, o que eles chamam de la Belle Époque, a época bela, sim, não sei o quanto foi bela, mas para a burguesia foi o auge, talvez, mas em termos internacionais, temos uma disparidade cada vez mais gritante. Quando nós começamos, então, o século XIX, o verdadeiro começo, então, é com a derrota de Napoleão Bonaparte e a roupa da paz de Viena, em 1915, tem cinco grandes potências, Prússia, Áustria, Rússia, Grã-Bretanha e França. Tem diferenças, sim, tem diferenças, mas mais ou menos, se não em território, mas pelo menos em termos de população, recursos, economia, elas podem se medir uma com a outra. A Rússia é um pouco maior, a Grã-Bretanha tem mais água, os prusianos têm relativamente mais soldados, mas, ok, elas podem se medir. Agora, quase cem anos depois, para 1900, você tem uma Alemanha vezes maior e mais energética em seu crescimento militar, científico, econômico, artístico, do que a França e o Império Austríaco, que ambos estão um pouco assim, no mesmo lugar. Então, elas não estão realmente declinando, mas elas estão declinando relativamente, não absolutamente, mas relativa à Alemanha, à Grã-Bretanha e à Rússia, pois a Rússia também está tentando recuperar o terreno perdido no final do século XIX. Rússia 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 Legenda Adriana Zanotto